Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e hoje estou aqui sem maquiagem nesse cenário que vocês já conhecem, porque eu vim testar juntinho com vocês a máscara negra da Puriderm. Bom meus amores, essa é uma máscara negra daquelas tradicionais, de passar no rosto e tirar cravinhos. E eu quero dizer que estou num momento perfeito para remover cravos, porque gente, olha isso aqui, estou voltando à adolescência. É muito cravinho para uma pessoa só, não sei o que está acontecendo, mas a pessoa aqui está cheia de cravinho. E eu percebi que eu nunca tinha testado aqui no YouTube, junto com vocês, no YouTube, junto com vocês, alguma máscara negra. Então eu decidi vir mostrar para vocês como é que eu faço. Eu gosto de fazer uma vez por semana, mas confesso que faz um bom tempo que eu não fiz essa limpeza com a máscara negra. Eu uso sempre aquelas pequenininhas da China, que vocês já conhecem também, né? E essa daqui eu recebi na Wallbox, por isso eu resolvi testar. A Puriderm é uma marca que tem várias máscaras e são máscaras que vêm da Coreia mesmo. E essas máscaras, dentre essas máscaras, tem até aquela máscara que aumenta de tamanho, se eu não me engano. Essa máscara aqui custa R$ 7,90. Eu procurei online e tem inclusive nas lojas americanas, então para quem quiser. E assim, vamos ler aqui, né? Máscara negra de carbão ativado para todos os tipos de pele, remove os cravos e as células mortas de forma eficaz, controla a oleosidade facial e combate o envelhecimento precoce. Queremos combater esse envelhecimento, né? Então, para usar, limpar completamente o rosto e passar o produto e deixar agir por 15 minutos. Então, vamos lá, meus amores. Como é que eu faço para passar a máscara negra? Eu vou começar usando a tiarinha para não ir no cabelo, porque eu sou muito desastrada e, né? Vocês já me conhecem. Bom, antes de passar a máscara negra, eu pego um algodão com água quente, não quente a ponto de queimar o rosto, né? Mas eu passo um pouquinho de água quente, água morna, para abrir os poros, porque daí a máscara negra age de forma mais eficaz. Ela puxa mais os cravinhos se os seus poros estiverem abertos, né? Então, eu vou ligar aqui a água da banheira e vou pegar um pouquinho de água quente para passar no rosto. Ó, gente, isso porque quando a gente faz limpeza de pele, eu não sei se vocês já fizeram limpeza de pele em alguma clínica de estética, tem até um vídeo aqui no canal para você assistir. Eles usam até um vaporizador para abrir, é tipo um vaporizador para abrir os poros. Então, água quente também ajuda um pouquinho nesse processo, sabe? Para os poros ficarem mais... é dilatados que se fala, se eu não me engano. Pronto, meus amores, agora chegou a hora de aplicar a máscara negra. Ó, a embalagem é assim, eu não sei se eu tinha mostrado para vocês, eu achei bem bonitinha a embalagem, e daí você abre aqui. Olha, gente, é uma máscara negra normal, como as outras, né? Que a gente já conhece. Eu vou olhar ali... para não errar, né? Prontinho, meus amores, já passei a máscara, agora eu vou esperar secar. Aqui na embalagem diz que tem que esperar 15 minutos, eu vou esperar um pouquinho mais, só para garantir, né? E daí eu já volto para tirar juntinho com vocês. Vamos ver se dói essa parada ou não. Voltei, meus amores! Então, falando um pouquinho sobre a máscara no rosto, eu achei que ela secou bem rapidinho, eu acho que só demorou um pouquinho mais de 15 minutos, por causa daqui que eu passei um pouco mais grosso, e talvez até agora, assim, até que está seco, eu acho, mas parece que ficou um pouquinho mais úmido, assim. Mas, enfim, né? Então, agora vamos à parte que interessa, que é a de tirar a máscara. Eu vou pegar o espelho aqui, só para facilitar, mas eu vou mais pertinho de vocês também. Não tenham pesadelos, por favor, né? Ah, na embalagem diz que tem que tirar de cima para baixo, Então, é o que eu vou fazer, tá? Vamos ver como é que ficou. Olha, gente! Eu achei que tirou bastante! Olha só! Vocês estão vendo? Dá para ver os cravinhos, né? Ah, eu gostei! Eu acho que removeu bastante e não doeu tanto assim. Então, isso é muito bom, né? Então, agora vamos começar. Agora que vai começar a doer, né? Na verdade. Gente, eu estou muito surpresa, porque essa máscara não dói tanto assim, ó. Aqui que eu imaginei que não ia dar. Que passei muito grosso. Olha, gente, eu estou bem impressionada. Confesso. Aqui não tem tanto, ó. Mas também tem. E o mais interessante é que se vocês olharem de perto, muitos cravinhos parecem que estão saindo assim, ó. Sabe? Pronto, amores. Depois eu removo o restinho que ficou. Mas eu quero dar as minhas considerações referente a essa máscara preta. Bom, eu achei que não doeu tanto assim. Eu já usei máscaras que foram insuportáveis de tirar. Insuportáveis a ponto de eu ter que lavar, porque eu não conseguia tirar de tanto que doía. Não sei se eu estava num dia mais sensível, sei lá, gente. Mas eu sei que doía muito. E eu achei que essa não doeu praticamente nada. E tanto que vocês podem ver que não está tão vermelho, gente. Está bem normalzinho até. E eu achei que ela realmente remove os cravinhos. Eu mostrei para vocês um pouquinho, mas tem bastante cravinho removido assim, ó. E o mais interessante é que ela... Parece que ela puxou os outros cravinhos para fora, sabe? Parece que se eu limpar a pele agora, a minha pele já vai estar mais limpa. Não vai ter tanto esses cravinhos. Eu achei muito interessante. Eu acho bem interessante você hidratar também, fazer todo esse processo para cuidar da sua pele. Porque algumas máscaras pretas, se você usar com muita frequência, podem sim ressecar a pele. E o que mais eu ia te dizer, gente? E é isso. Eu gostei bastante dessa. Como eu já falei, ela custa em média R$7,90. É da Puriderm. E com certeza, quando eu tiver novas máscaras, eu venho testar juntinho com vocês para a gente ver o resultado. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo a todos e todas. Não esqueça de me conhecer melhor nas minhas outras redes sociais que vão estar aqui embaixo no box de informações. Um super beijo e tchau. Um super beijo e tchau.